Eu queria lembrar que essa turma do Bolsonaro, não só o Jair Bolsonaro, General Heleno e outros que estão aí por trás dessa operação, General Heleno que está sumido, cadê o General Heleno? Que falava tanto, era tão durão e tal, sumiu, está escondido debaixo da cama, General? Está nas agulhas negras, está onde? Bom, essa turma toda já gostava de operar assim, de forma paralela, desde a ditadura militar, Heloísa. Vamos lembrar que quando o Geisel toma a decisão de fazer a abertura democrática, não que o Geisel fosse bonzinho também, já está provado que o Geisel inclusive autorizava execuções se fossem necessárias. O Geisel que foi um dos generais presidentes da época da ditadura. Mas quando ele toma a decisão, não, vamos fazer a abertura, vai ser lenta, gradual e controlada, uma parte do Exército não aceita e fala, não vai ter abertura, nós queremos continuar com a ditadura. E quem é essa turma? É a turma que depois vai para o governo do Bolsonaro. Claro, eles explodem aquela bomba no Rio Centro como uma espécie de aviso de que uma parte do setor, dos bastidores das operações de SNI, que era o Serviço Nacional de Inteligência, ou seja, a BIM da época, não aceitava a abertura. Eles queriam provocar, fazer uma grande comoção para manter a ditadura. Inclusive, chegaram a planejar explodir o gasômetro no Rio de Janeiro num dado momento. Então, é uma turma que opera nesse bastidor, só que naquela época era na base de atentados à bomba e agora era com informações para que o Bolsonaro tentasse ganhar a eleição, enfim, na marra. Quando não deu para ganhar a eleição, eles voltaram à tática de antigamente. Bomba no aeroporto, invasão, tentaram invadir a Polícia Federal lá em Brasília. Então, eles têm tradição de operar nesses bastidores com violência e sem nenhuma restrição, sem nenhum controle. Estão acostumados a operar esse tipo de coisa. Eles são herdeiros da extrema direita do regime militar. Eu não estou dizendo que o Geisel e a turma, não, eles eram bonzinhos, não. Mas havia alguns militares que nem abertura eles aceitavam. Então, o Bolsonaro é herdeiro disso, dessa escória total da ditadura militar.